O brasileiro preso no ano passado, ao entrar na Rússia com malas carregadas de um medicamento proibido no país, foi condenado. O motorista trabalhava para o jogador de futebol, Fernando. As malas eram da família do atleta. No Rio de Janeiro, o filho de Robson lembra o drama vivido pelo pai. Ele está preso no lugar que não conhece ninguém, não fala a língua das pessoas. Há quase dois anos, Robson foi preso assim que desembarcou na capital russa. O carioca era funcionário do jogador de futebol, Fernando, que na época defendia o Spartak Moscou. Na bagagem, havia duas caixas de medicamentos à base de metadona, remédio para a dor, liberado no Brasil, mas proibido na Rússia. A encomenda era para William Pereira de Faria, sogro do atleta. O motorista acusado de contrabando e tentativa de tráfico internacional de drogas foi condenado a três anos de prisão. Pelas leis russas, ele deverá ficar mais oito meses na cadeia para depois progredir para um regime semiaberto. Mas a sentença não é definitiva. A promotoria tem dez dias para apresentar recursos. A gente ficou feliz a princípio porque, com aquelas penas absurdas, a gente ficou feliz, o avô ficou feliz. O jogador e o sogro jamais prestaram depoimento às autoridades russas. Assim que Robson foi preso, William retornou ao Brasil. Fernando foi jogar na China.